É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre no Centro Nacional de Paraquedismo Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Eu sou o Boi, o escritor aqui da Queda Livre, e estou aqui com a Thalita, que veio fazer o segundo salto da vida dela aqui, na Queda Livre. Trouxe quem? Débora. A Débora, a gente já está aí, irado, vai saltar com o Polato aí, isso aí. Vai lá do lado dela fazer uma imagem bonita. Feliz aniversário, parabéns pelo salto, meninas. E aí, veio a gente contigo? É isso aí moleque, não vai não? Não, vai exatamente. Isso aí, então fica na expectativa aí. Vamos ver se essa é aprovada, chega aí. E aí, veio a gente. E aí, veio a gente. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou vivendo para o eterno Eu estou vivendo para o eterno E aí, curtiu, tá? Recomenda a Queda Livre? Foi melhor do primeiro? Animal, Rock'n'Roll Ela aqui mandou bem, segundo salto Thalita mandou demais Parabéns, até o próximo Queda Livre e a Thalita com salto animal Com boi na Queda Livre Tchau, tchau.